Eu vou acompanhar e gravar esses paraísos pra você, numa riqueza de um lugar. O amor do Senhor, me dá vida, mantém o homem e o homem, vestimosos, maravilhosos. Volta aqui a consciência do ser humano e a preservação desse paraísos. Mantenha uma vida saudável pra gente, pra você, pra tudo que vive aqui, que prospera aqui, por exemplo, os pássaros, a bactéria, a vida, o mar que Deus respira. Tão bonita em vez do lugar verde, eu gosto, eu tô quieto, tranquilo, tem uma riqueza por estar aqui, tá bom? Ainda mais transmitindo essa paisagem pra você, que você é especial, você tem necessidade. Vê meus vídeos, tá bom? Eu agradeço muito a minha consciência, meu amigo, eu tô sentindo, tem consciência boa aqui, tô... Pô, eu olho ali, eu enxergando bastante, glória a Deus, por que chegar a essa maravilha? O lugar bonito, Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado a você mesmo, obrigadão, meu amigo, você é gente boa. Gravar isso aqui pra você, uma coisa especial, especial, muito especial. Obrigado a você, eu agradeço muito a sua atenção.